Fala pessoal, mais um super vídeo aqui no canal, sigando o Igor aqui, o nosso tema de hoje é como ele ou ela está com a rival, vamos descobrir como essa pessoa que você gosta está com o seu rival ou com a sua rival, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, quero lembrar vocês também da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, nosso whatsapp é esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Vamos descobrir como ele ou ela está com o seu rival ou com a sua rival Tem 4 cores aqui, faça a sua opção Opção número 1 é o diamante dourado Opção número 2 é o diamante vermelho Opção número 3 é o diamante verde Opção número 4 é o diamante rosa Faça a sua escolha, faça a sua escolha, mentaliza a cor que você mais sentir afinidade, tá bom? Vamos dar início aqui para você que escolheu o diamante da cor dourada Como ele ou ela está com a sua rival ou com o seu rival? O tarô responde para você aqui agora Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá Fala para mim aí nos comentários, deixa escrito aí aonde você mora Qual o seu nome, da onde você está falando Para saber até onde os nossos vídeos estão chegando, tá bom? Cristal dourado, para você que escolheu o cristal dourado Vamos ver como ele ou ela está com a sua rival ou com o seu rival Lembrando que antes da nossa tiragem começar, todos os decks são preparados, tá? Por isso que eu não fico horas embaralhando aqui o deck, ok, pessoal? Dito isso, vamos dar início à nossa super tiragem Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí Muita gente assiste, mas pouca gente se inscreve, infelizmente, né? Vamos ver como ele ou ela está com a sua rival ou com o seu rival Vamos ver aqui para você que escolheu aqui a opção do diamante dourado, do cristal dourado Pessoal, como ele ou ela está com a sua rival? Essa pessoa aqui já pensa em deixar realmente essa pessoa para trás Esse ser humano aqui é uma pessoa que não consegue desapegar de você, tá? E esse ser humano entende que o relacionamento dele ou dela Não vai ser igual ao que tinha com você Porque essa pessoa que ele ou ela está no momento Por mais que tenha momentos que eles estejam bem A maioria do tempo eles não estão muito, muito legais não, entendeu, pessoal? O seu antigo parceiro ou parceira tenta, sim, levar esse relacionamento adiante Mas muita briga, muita confusão, tá? Por mais que essa pessoa queira estar bem nesse relacionamento Não consegue porque também tem a sua essência ainda Essa pessoa lembra muito de você E nutre ainda sentimentos por você E por isso esse relacionamento deles vive de altos e baixos Tem momentos, sim, que eles ficam bem Se comunicam bem Mas tem momentos que as coisas desandam totalmente Mas, enfim, o que segura lá o relacionamento deles lá é o sexo, tá, gente? É o lado sexual que segura eles, tá? E eu vejo que, querendo ou não Essa pessoa hoje Quando pensa em você ainda Ainda pensa com amor Por mais que esteja em outro relacionamento Essa pessoa ainda te deseja, tá? E a sua rival ou o seu rival ainda sabe disso E é onde tem os problemas, tá? Aonde tem as dificuldades Mas, enfim, o relacionamento deles passam por brigas Passam por dificuldades E momentos de paz, tá? O que eu posso dizer pra você? Haverá algum tipo de mudança Que vai fazer esse ser amado Ter que tomar algum tipo de decisão Na vida dele ou na vida dela, tá? Vem aqui a carta do mago Falando de magia Falando de feitiço Falando de alguma coisa Que você possa estar fazendo Ou o seu rival ou a sua rival Que fez uma magia Fez uma manipulação espiritual Pra poder ter essa pessoa Só por isso que eles estão juntos Porém Posso garantir pra você Que haverá um momento, tá? Onde o seu ser amado Ou a sua ser amada Vai ter uma clareza E vai partir Para uma conversa franca Com esse ser humano lá, tá? E quando essa conversa acontecer É onde novos rumos A pessoa que você gosta Vai tomar Ou seja Está chegando o momento Deles dois Colocarem a carta na mesa Para poder resolver A situação deles Por quê? O seu ser amado Aqui pra maioria das energias Sabe que está sendo manipulado espiritualmente Ou desconfia, tá? Que alguma coisa está acontecendo Que não é normal Ele está da forma que está Ele ou ela está da forma que está E por isso Esse ser amado Nos próximos dias Vai tomar algum tipo de atitude Para ter uma conversa franca Com essa pessoa Que é o seu rival Ou a sua rival Toda vez que as coisas Tendem a ir pra esse lado O lado de resolução O lado de esclarecimento A sua rival Ou o seu rival Acaba Fazendo tudo isso acabar Em momentos sexuais Aonde a pessoa Se deixa levar Porém Vai chegar o momento Que as coisas vão sim, tá? Ir para tomadas de decisões Ir para os esclarecimentos, tá? Por quê? Porque o seu ser amado Ou a sua ser amada Não aguenta mais A situação da forma que está Hoje essa pessoa Já tem um arrependimento Por ter terminado com você Por ter se separado de você E essa pessoa E essa pessoa está insatisfeita Ou insatisfeito E tem a pretensão De tomar algum tipo de decisão Nos próximos dias Como eu falei Haverá aí uma Uma conversa Entre eles Haverá um esclarecimento, tá? Onde essa pessoa Não vai Guardar a língua Essa pessoa vai falar Tudo o que pensa Tudo o que deseja Porque O seu ser amado Ou a sua ser amada Já desconfia Que está sendo manipulado Ou manipulada Espiritualmente Então Cenas dos próximos capítulos Vão acontecer E você vai ficar ciente De tudo Mas As coisas estão Como você queria Que estivesse lá As coisas estão Pegando fogo Entendeu, gente? E sim Haverá essa conversa E nos próximos dias Eu vejo você Tendo Alegrias merecidas Por algo Que você vai ficar Sabendo que ocorreu Lá Na casa Do seu rival Ou da sua rival Sei que você está rindo Nesse momento Ha-ha-ha Mas é isso, né? Justiça é feita, né, gente? Pode demorar um pouquinho Mas A justiça é feita Lembrando Se não combinou Com a sua realidade Assista qualquer outro Montinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu Cigano Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é esse Que está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda A sábado Tá, pessoal? Resposta é dada Por gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Principalmente Na área amorosa Vários áudios De clientes Para comprovar A eficácia Dos nossos trabalhos Coloque o seu nome Na corrente de oração Que hoje vai ser feito Para a Dona Maria Padilha Coloque os seus pedidos Coloque tudo aquilo Que você deseja Que venha para você O mais rápido possível Que a espiritualidade Possa trazer para você Todos os seus desejos Tá bom? Cristal da cor vermelha Quero mandar alô Pessoal da Bahia Pessoal de Salvador Feira de Santana Pessoal participando em peso Pessoal do meu Rio de Janeiro São Paulo Goiás Mato Grosso Paraná Curitiba Recife Muita gente ligada no canal Pra você que escolheu O cristal vermelho Ele é Como é? Como é que tá? Ah tá lembrei Como está a vida Do ser amado lá Ele com a sua rival O que está acontecendo Na vida deles lá Gente Vamos ver Como andam as coisas Entre ele e ela lá Ele e ela Ela e ele Como está a vida Do seu ser amado Com a rival Ou com a rival Será que eles vão se separar Gente? Mentaliza aí Cristal vermelho Pra você que fez a sua escolha Pelo cristal vermelho Como anda a vida deles lá Pessoal O que vai acontecer Como eles estão A justiça vai ser feita Mentaliza aí Traz pra cá A energia deles Como anda a vida Como anda a vida do seu ser amado Com a rival O tarô responde agora Pra você Vamos ver aqui Então pessoal Pra você que fez a sua escolha Aqui pelo cristal vermelho Deixa eu beber meu cafezinho aqui Sem café não dá Então pessoal Pra você que fez a escolha Pelo cristal vermelho Como anda O relacionamento deles lá Pessoal Posso te dizer também Que as coisas não estão bem Iniciamos com a carta das sombras A carta do diabo O que quer dizer isso Igor? Bom pessoal Essa pessoa lá Eles estão passando por um relacionamento Com muitos ciúmes Com muita cobrança Com muito desejo Muito tesão Com muita briga Com muita confusão Tudo em excesso E isso está começando a deixar as coisas Bem complicadas pra eles Tanto que o seu ser amado A sua ser amada Está pensando muito no que fazer Muitos momentos O seu ser amado Fica isolado Fica sozinho no canto Ou sozinha Pensando na escolha que fez Pensando no que fazer Pensando como pode melhorar Existe uma energia Existe uma energia De atormento Rondando a vida deles Claro Muitas dessas energias É praga sua Ou é algum tipo de trabalho Ou é magia Ou é feitiço Alguma coisa Você pode ter feito também Claro Algumas pessoas Nem todo mundo Mas o fato é Que as coisas lá Não estão tão boas As coisas Estão tendo uma energia De perturbação E aqui eu falo o seguinte Esse ser amado Essa pessoa que você gosta Está pensando bastante Em tomar algum tipo de decisão Por não aguentar mais As coisas da forma que estão Essa pessoa Está isolada Está fria Ou frio O relacionamento Não é mais o mesmo Apesar de ter momentos Muito sexuais Onde as coisas fluem Mas depois Não vale a pena Nada Então essa pessoa Já está Realmente Querendo tomar Algum tipo de decisão O seu ser amado Ou a sua ser amada Já falou pra essa pessoa Que as coisas Tem que melhorar Já existe conversas Que falam de separação Lá Entendeu As coisas realmente Estão desandando Para a pessoa Que é a sua rival Ou o seu rival O seu ser amado Está com falta de clareza Está com indecisão As coisas As coisas estão paradas Apontado com a sua rival Apontado com a sua rival Ou com o seu rival Está insatisfeito Tem uma energia De decepção forte Aqui rondando E vejam que Esse relacionamento Independente se o ser amado Volta pra você ou não Esse relacionamento deles Não vai pra frente Porque começou De maneira errada E quando começa De maneira errada Não tem como Fluir Gente Então o que está sendo Falado aqui Os problemas Já começaram As dificuldades Já começaram E quando começam As dificuldades Realmente as coisas Começam a ficar mais sérias E a espiritualidade Vem te dizendo Que você vai ter notícias Em breve De mudanças Que ocorrerão Na vida deles Que vai realmente Te deixar feliz Eu vejo Na carta da Imperatriz Algum problema Relacionado A uma criança Relacionado A sua rival Ou seu rival Aonde essa pessoa Vai usar Essa criança Pra tentar segurar O seu rival Ou a sua rival Pra quem sabe Que eles não tem Uma criança A pessoa vai fingir Que tá grávida Ou vai querer engravidar Alguma coisa Relacionada à criança Então essa pessoa Vai tentar usar De todas as imães Pra não perder O seu ser amado Ou a sua ser amada Fato é Que as coisas Desandaram As coisas estão Ficando De ruim Para pior A carta Seis de copas Fala pra gente Que realmente Esse O ser amado A pessoa Que você gosta Ainda sente Saudade de você Recorda Essa pessoa Está lamentando Pela decisão Que tomou Pelo que fez E não consegue Ainda te esquecer Porque tem Bastante apego A você Ainda mais Com a situação Que ele ou ela Está passando No momento Que não é nada Boa Uma situação Que está realmente Deixando Ele ou ela De cabeça De cabelo Em pé Está muito difícil A situação deles E esse É o atual Cenário Do seu ser amado Com a rival Entendeu Não é nada Da forma Que você Está pensando Ou da forma Que eles postam Que eles Demostram As coisas Não estão Boas E essa energia Já está Um tempo Só que Conforme o tempo Passa A energia Vai aumentando Porque eles Não estão fazendo Nada para resolver Isso E a tendência Aqui também É de separação Tanto que A sua rival Ou seu rival Já está usando De artimanhas Para tentar Segurar O seu ser amado Eita rapaz Essa foi a tiragem Do cristal vermelho Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista a qualquer Uma das outras duas Ou participe Também da nossa Promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp É esse Que está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda A sábado Tá pessoal Resposta Dada por gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Tá pessoal Deixe o seu nome Para a corrente De oração Que hoje É com a Dona Maria Padilha Coloque os seus pedidos Coloque se você aceita A sua felicidade Se você aceita A prosperidade Se você aceita O amor Na sua vida Coloque Sim Eu aceito E receba Tudo que o universo Tem para te dar Eita coisa boa Vamos agora No cristal verde Como está a vida Do seu ser amado Com a rival Como está a vida Da rival Com o seu ser amado Traz para cá Sua energia Mentaliza O seu ser amado Mentaliza Essa pessoa Que você gosta Que você ainda ama Ou simplesmente Que você quer saber A vida dele Ou a vida dela Para você Que escolheu O cristal verde O tarot Vai revelar Agora para você Pessoal Se estão gostando Do canal Fala para mim Seu bairro Sua cidade De onde você está falando Fala qual é o seu nome Quanto a sua história Vamos se conhecer aqui Quanto a sua história Fala para mim Quem você é Vamos lá pessoal Para você Que escolheu aqui O cristal da cor verde Vamos ver aqui Como anda A vida Da rival Ou do rival Com o seu ser amado É engraçado Que as três tiragens Saíram As espadas Falando de conversa franca Falando de verdade Falando de atitude Incrível como Os oráculos Eles Respondem Que a gente pergunta Para você Que escolheu aqui O cristal da cor verde Como anda A vida Do ser amado Com a rival Bom pessoal Aqui Iniciamos a tiragem Com a carta Da justiça Pessoal O que Que a carta Da justiça Quer te dizer Bom O seu ser amado Com a rival Por mais que eles Tentem Ficar bem Tentem levar Uma vida Boa Uma vida Tranquila Querendo Ou não Ele Ou ela A rival Ou o seu ser amado Vai ter que tomar Uma decisão Usando A honestidade Por que? Porque eu falo Para você A pessoa Já está Pensando No relacionamento E quando a pessoa Para para pensar No relacionamento O relacionamento Fica Pesado E para ter O equilíbrio Eles vão ter Que tomar Algum tipo De decisão Por isso Que isso é uma carta Da conversa Franca E da atitude Ali Falo para você O seguinte As coisas lá Não estão Tão desfavoráveis Como estavam Como estavam Na opção E na opção Dois Eles estão Sim Se dando Bem Vejo aqui Eles tendo Uma conversa Para tomar Algum tipo De caminho Algum tipo De atitude Sim A vida Deles Não estão Ruins Estão Bem E vejo Aqui Ele Ou ela Tendo Algum tipo De vitória Mas o que acontece Aqui é o seguinte Eles estão Se dando Bem Só o que Que vai Ocorrer Aqui É algum Tipo De traição Tá Eu vejo Um deles Traindo Ou sendo Traído Tá Ou pode ser Até mesmo Querendo voltar Para você Por que Depois de uma Conversa Eu vejo O seu ser Amado Fazendo Uma coisa Que já está Planejado Que tem a ver Com o passado E o passado Dele é você Essa pessoa Vai buscar Saber de você Eu vejo Que vai ter Algum tipo De fofoca Que vai trazer Algum tipo De movimentação Favorável Para você Eu vejo Que Algum Vai falar Alguma coisa Para o seu ser Amado Ou para rival Relacionado A algum tipo De traição Alguma coisa Que aconteceu lá E isso Vai mexer Muito Com o relacionamento Deles Vai ser Onde Você vai ter Algum tipo De vitória Baseado No que está Sendo falado Para você Por que Alguém Está mentindo Nesse relacionamento Deles Lá Alguém Está fazendo Alguma coisa Que não é legal E isso Vai ser Descoberto Nos próximos Dias E falo Para você Essa pessoa Você vai ter Uma notícia Fresquinha Dessa situação Que está sendo Relatada Para você Nos próximos Dias Pode estar Demorando Você pode Estar achando Que a justiça Não existe Mas existe Sim E esse Ser amado Aqui Vocês ainda Vão ter uma Reconciliação Vocês ainda Vão ficar Juntos Essa pessoa Se a pessoa Te deseja Basta Quebrar a cara Lá E essa pessoa Volta Para a sua vida Algum tipo De fofoca Está acontecendo Ou vai ser Descoberto Alguma coisa Algum fato Que vai favorecer Você E essa pessoa Volta Volta Para você Volta Te dando Mais atenção Volta Tentando Um ser humano Melhor Porque na verdade Ainda te deseja E vai querer Fazer as coisas Diferente E vai agir Com honestidade Para muitos De vocês É a rival Ou o rival Que vai trair Essa pessoa Para algumas Pessoas É diferente É seu ser amado Que vai trair A rival Pode ser Com você Aí você adapte A sua situação Mas alguma coisa Vai ser descoberta Que vai favorecer Você Nessa situação Então No momento As coisas Estão boas Estão fluindo Porém Alguma coisa Em até um mês Um mês e pouquinho Dois meses no máximo De um a dois Vai ser descoberto Alguma coisa Que vai virar Uma fofó Com um brigalheiro E isso vai mexer E isso vai mexer Muito Com essa situação Volta aqui no canal Para contar Para você Do cristal verde Lembrando É uma tiragem Generalizada Se não combinar Com a sua história Assista o outro Montinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo Aonde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp é esse Que está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Tá pessoal É a resposta A ver a gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Principalmente Na área amorosa Tá Fala pra mim De onde você está falando Qual é o seu nome Qual é a sua cidade Qual é o seu bairro Eu sou o Cigano Igor Quem é você? Como está a vida Dele ou dela Com a sua rival Mentaliza aí Ele volta pra você Eles vão se separar? O tarot revela pra você Do cristal rosa Coloque o seu nome Na corrente de oração Pra Dona Maria Padilha Abençoar você Trazer pra você Caminhos Felicidades Eu acredito Na Dona Maria Padilha E você Lembrando que Todos os oráculos São preparados Antes da nossa tiragem Começar Por isso que eu não fico Aqui embaralhando A vida toda Ok? Como está a vida Dele ou dela Com o seu rival Ou com a sua rival Traz pra cá Sua energia Pensa neles Pra escolher Tá pessoal? E vamos ver Não esqueça De se inscrever No canal De deixar o seu like E ativar o sininho Com isso você ajuda O canal E o canal crescendo Quem ganha São vocês Tá? Bom Pra você Que escolheu Aqui A opção 4 O cristal Da cor rosa Como está a vida Dele ou dela Com a rival Pessoal O relacionamento Dele Começamos Com a carta 3 de paus 3 de paus Fala Que eles Estão bem Eu não posso Mentir Aqui E tem oportunidade De crescimento Entre eles No momento As coisas Estão fluindo De uma forma Boa Então o relacionamento Deles Não está ruim Não posso mentir Pra você Mas eu vejo Que é É muito A base De sexo Entendeu? Muito A base De atração Física Então Esse relacionamento Lá Por enquanto Ele vai durar Sim Não posso Mentir Tá? Eu vejo Que é um relacionamento Onde eles fazem Coisas sexuais Que vocês Não faziam Tem muita Coisa envolvida Com fantasia Com outras Coisas Aí E isso Tá sendo uma novidade Ainda Pro seu ser amado E É uma coisa Que prende Muita pessoa Que você tinha Porque é uma coisa Diferente de tudo Tá? Porém Tá? Estou falando Que hoje Está muito bem Só que não dura Por quê? Porque na carta Cinco de ouro Aqui fala Que está Preste Tá? Esse relacionamento Tem algum tipo De sofrimento Algum tipo De tristeza Como eu falei O relacionamento Está bom Na área Sexual Na área De fantasia Saiu do Só que nem tudo É sexo Né gente? Saiu do lado Sexual Aonde começam A vir os problemas Tá? Então tem momentos Que a sua pessoa O seu ser amado Fica triste Sente sozinho E lembra de você Por quê? De uma forma geral Você completava ele Nos outros setores Tá? Inclusive no amor também Você só não fazia Algumas loucuras Na área do amor Entendeu? Porém Essa pessoa Ainda está presa Você pensa Em você Por quê? Não superou Esse afastamento Tá? Então O que eu posso Te dizer Futuramente Você vai ter Uma oportunidade De conversar Com o ser amado Por quê? Eu não vejo O ser amado Muito tempo Nesse relacionamento Por quê? É um relacionamento Que não traz Para ele A base Para ele Ou para ela Tá pessoal? A base Confiança total Essa pessoa Não confia No seu rival Ou na sua rival Na área sexual É maravilhoso Mas como toda novidade Uma hora passa A tendência É que essa novidade Passe E aí O ser amado Haja com o coração E no coração Do ser amado Da sua ser amada O desejo De renovação Com alguém Do passado Que essa pessoa Tinha uma família Ou queria ter uma família Que no caso É você Demora mais um pouquinho Mas eu vejo Uma nova oportunidade Aparecendo para vocês E o ser amado Tá pessoal? Entenda Não é agora Eu não estou aqui Para falar coisas bonitinhas Estou falando Para você Que no momento O relacionamento Do seu ser amado Com a rival Está bom Sim Na área sexual Eles se completam Por fantasias Coisas que você não fazia Só que não é uma coisa Que dura Muito tempo É uma coisa momentânea É uma coisa diferente E Mais tardar Dois, três meses Você vai ter Algum tipo De movimentação Favorável Em relação A esse ser de luz Que você tanto ama Essa foi a tiragem Do cristal rosa Se você achou Que não combinou Com a sua energia O ideal É você fazer Uma consulta Somente Com a sua energia Faça uma consulta Completa Ou participe Da promoção De cinco perguntas O whatsapp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De nove horas A dezoito horas Se inscreva no canal Deixe o seu like E um beijo Do cigano Igor E um beijo E um beijo E um beijo